Fala gente, tudo bem? Eu sou o Naum. Sou filho pródigo. Voltei depois de muito tempo. Novidades. Eu cuspi chá no meu notebook, por isso que eu não postei nada. Tava só vendo Netflix com chá. Fui tomar o chá e cuspi. Nossa, tá quente. E quebrou. Ah, agora eu tô de volta. O que mais? Tem um brasileiro favorito novo. Virou meu favorito o Kennedy. Kennedy, não sei. Mas ele é ex-jogador de Fluminense e agora ele tá jogando pelo Newcastle. Ele nos salvou. Sério, a gente tava muito baixo e ele marcou alguns gols, fez assistências e agora estamos... Estamos bem. Número 10 de 20. Agora sou fitness. Perdi 6 quilos até agora. Vamos soltar uma E brasileiro. Alguém me perguntou como é que soa um brasileiro falando inglês. Tá, vou limitar, mas vocês não podem ficar ofendidos. Eu falo de um jeito estranho em português, ou diferente. E é só zoeira. Vocês são os reis do zoeira. Então, vamos lá com o vídeo de hoje que eu vou ensinar alguns gérias inglesas que estão em uso. 2018. Pra quem vai chegar como intercambista, ou só tem interesse mesmo, pode ser algo diferente e bem britânico também. A primeira é uma variação de How are you? How's it going? E é What you saying? What you saying, man? What you saying? É tipo... E aí? E aí, tudo bem? What you saying literalmente é o que você está dizendo. E a resposta pode ser... What's up, man? É só responder com outra pergunta. E isso. What you saying? A segunda é uma palavra bem usada ao norte do meu caro país, Inglaterra. Mas está usada em todos os parques também. E é uma palavrinha grim. Grim literalmente quer dizer nublado. Normalmente tem que ver com o tempo. Mas agora é usado pra muitos contextos diferentes. Tipo... Qualquer situação pode ser grim. Por exemplo... I have a hundred emails to read today. E alguém pode responder... Oh, that's grim. That's so grim. Porque é uma situação não legal, né? A terceira é bem importante e é mate. É a palavra mate. Eu já falei várias vezes no passado, mas mate é velho, é mano e tudo isso. Mas a gente usa bastante. Bastante pra homem, pra mulher. Mas pra homem, mas também pra mulher. How's it going, mate? Pode começar uma frase com mate. Tipo... Totalmente britânico. Uma palavra ótima. Se você só lembrar uma palavra de hoje, é essa, mate. Então... Foi isso. A aula de hoje. Espero que vocês aprenderam algo novo. Que vão usar na aula. Durante o intercâmbio. Ou pra quem já está morando aqui. Todos os dias, sempre. Pra você ser um britânico de verdade. Não deixe de comentar, criticar, opinar, curtir. E... Até a próxima vez.